Quem mora em Parintins, a terra do Boi Bumbá, tem disponível a partir de hoje as programações da TV Brasil e também da Rádio Nacional. O sistema de comunicação Encontro das Águas, parceiro da EBC Empresa Brasil de Comunicação, inaugurou os novos canais na cidade nesta manhã. O sinal já está funcionando em FM 95,9 na TV. A repetidora da Encontro das Águas aqui é o canal 20.1. Você vivenciar uma cidade, a Ilha da Magia, como vocês afirmam aqui, realmente o é, é importante para ter o entendimento da grandeza desse projeto que começou lá atrás de interiorização de comunicação pública a partir dessa grande parceria que fechamos há 3, 4 anos. Você estar aqui em Parintins é sentir de perto essa necessidade, a grandeza desse projeto de comunicação para a região. Com a inauguração do sinal de transmissão do sistema Encontro das Águas na Cidade, novos segmentos de público terão espaço na programação que atende a diversidade cultural, no ritmo das toadas, miscigenando o profano e o sagrado, no exuberante Festival Folclórico de Parintins.